Ora o deserto, transformou-se em cidade que morou Pede joias de espírito aberto, de autogênia divino o amor A cidade onde todos vivemos, abençando os filhos de viver Nossa fé e o poema, a vida, que feliz e fazia nos ver Nossa fé e o poema, a vida, que feliz e fazia nos ver Tanta luz, tanto nos acima, nos levou nosso amado país Alguém quer de nós é que é lá, tanto grande e feliz e feliz A cidade onde todos vivemos, abençando os filhos de viver Nossa fé e o poema, a vida, que feliz e fazia nos ver Nossa fé e o poema, a vida, que feliz e fazia nos ver A cidade onde todos vivemos, abençando os filhos de viver Nossa fé e o poema, a vida, que feliz e fazia nos ver Nossa fé e o poema, a vida, que feliz e fazia nos ver A cidade onde todos vivemos, abençando os filhos de viver A cidade onde todos vivemos, abençando os filhos de viver Obrigado, senhoras e senhores.